IPVA. Uma sigla de quatro letras que, ao ser lembrada pelos proprietários de veículos, é acompanhada de um questionamento de três palavras. Para onde vai? Para onde vai o IPVA? Meu irmão, era para ir para esse daqui, mas não vai, acho que não vai não. Ah, só Deus sabe. Não tem jeito. Para dormir sossegado à noite, tem que pagar o IPVA. Mas eu garanto para você, o destino dele acontece de uma forma que a gente nem imagina. Quem explica o destino final é o Auditor Fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda, Fernando Rezende. A população tende a entender que o IPVA, por seu imposto sobre a propriedade de veículos automotores, é um recurso que é vinculado diretamente a despesas como rodovias, melhoria de infraestrutura urbana nas cidades, para o tráfego de veículos. Na verdade, o IPVA, como todos os tributos, todos os impostos que são pagos pela sociedade, que são pagos pelos consumidores, eles vão para o orçamento público. O orçamento que é a peça orçamentária, que é onde o governo define as prioridades dos gastos públicos. Então, o IPVA, ele entra nesse bolo geral dos recursos públicos, das receitas públicas e é aplicado de acordo com a peça orçamentária. Então, ele serve também para pagar a dívida, para pagar o custeio do Estado e para os investimentos em geral, não só em rodovias, mas investimento em educação, em saúde e segurança. Mais uma dúvida tenebrosa. Esse ano teve algum aumento? Qual a estimativa de faturamento também? Não. O IPVA já houve um ajuste nas alíquotas. No ano de 2015, em 2016, não houve nenhuma alteração nas alíquotas do IPVA. Fato é que, além da chiadeira com relação ao preço, os pagantes precisam se engajar na cobrança da aplicação dos recursos, seja lá para onde eles forem.